Jesus nos resgatou e nos trouxe para Jerusalém ter vinda, nos depositou aqui, pra que vem tudo o que não presta, pra que vem tudo o que não presta. Aqui não é lugar de coisa boa não, igreja, igreja transforma a coisa ruim e boa, aqui só vem quem não presta. Caverna de Adulão, que não se deixa vir, deixa, 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 eu só gosto assim, eu só gosto assim, não presta, pra mim presta, não serve, pra mim serve, não dá, pra mim dá, não consegue, eu consigo, eu só gosto assim. Chegou os cobres, Salomão tem que fazer as colunas, quem vai trabalhar? Salomão procura, em Jerusalém, presta atenção, em Jerusalém, Salomão não encontra ninguém rápido, Salomão caça ali por perto, não existia ninguém que soubesse trabalhar com cobre, Veja o que ele diz, no livro de Segundas Crônicas, no capítulo de número 2, veja o que diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo de número 11, Salomão manda uma carta para o rei de tiro, e pede a ele um homem, que saiba trabalhar com aquilo, veja o que o rei responde, O rei de tiro disse, Salomão, estou enviando pra você, um homem de grande entendimento, o nome dele é Irão Abiú, bendito seja o senhor, este homem que eu estou te enviando, Salomão, ele não é meio oficial, veja o que ele sabe fazer, ele sabe trabalhar em cobre, ele sabe trabalhar em ouro, ele sabe trabalhar em ferro, ele sabe trabalhar em prata, Ele sabe trabalhar em pedras, ele sabe trabalhar em madeira, ele sabe trabalhar em púrpura, ele sabe trabalhar em lima azul, ele sabe trabalhar em rio fino, ele sabe trabalhar em carmezim, ele sabe trabalhar em tudo que você muda ele pra fazer, Eu estou te mandando alguém, eu estou te mandando um concur, eu estou te mandando um especialista, se precisar com ouro, ele trabalha, 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 se precisar com ouro, ele trabalha que conhece tudo, amados, escute o que eu quero lhes dizer, quando nós chegamos aqui, na terra, não tinha ninguém que sabia mexer com a nossa natureza humana, veja quantas pessoas tem aqui, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma natureza, quem na terra poderia mexer na nossa natureza? Quem? Quem na terra poderia montar-nos? Quem na terra poderia transformar-nos? Quem na terra poderia adornar a nossa natureza? Aqui tem nordestino, aqui tem sulistas, aqui tem catarinense, aqui tem gaúcho, aqui tem paulista, aqui tem carioca, aqui tem paraense, aqui tem amazonense, aqui tem nordestino, aqui tem africano, aqui tem americano, aqui tem europeus, Quem na terra poderia mexer na nossa natureza? Quem na terra teria habilidade para mexer na nossa natureza? Teria que ser alguém de fora, alguém que conhecesse a minha e a sua natureza? Então, Pirão Abiú chegou em Jerusalém para mexer com cobre, lembro-me quando Jesus disse, eu vou para o meu pai e vou rogar ao pai, que nem vi um outro consolador, outro do grego raio, que quer dizer igual, o que eu faço ele fará, o que eu posso ele pode, o que eu tenho ele ter, Se eu sou santo ele também é, se eu sou santo ele também é, se eu sou forte ele é forte também, se eu batizo ele batiza, se eu renova ele renova, se eu perdoa ele perdoa, estou enviando, eu vou rogar ao pai, que envie um consolador, aleluia, Irã simboliza o Espírito Santo, só ele pode pegar o alcoólatra, transformá-lo em um pregador, transformá-lo em um pregador, só o Espírito Santo pode pegar um delinquente, lavar ele e transformá-lo em uma torre, Chegou Irão, Irão chegou a dizer, vem Salomão, sim, eu sou Irão, Abiu, vim fazer a obra, que o senhor quer, diz o texto sagrado, que é Salomão chamou ele, vem cá meu filho, deixa eu te mostrar o que eu quero, Tome a planta, Irão pegou a planta e disse, o que você quer, eu quero que você me faça duas colunas, agora tem um problema, qual é o problema, é que os cobres, que você vai fazer as colunas, já estão aqui, Papai, quando estava vivo, desceu na cidade de Adadezem, tomou muito cobre e trouxe para cá, agora eu estou preocupado com uma coisa, o que foi, é que deu oxidado, ficou oxidado, perdeu a cor, está escuro, quase corrosivo, Eu não sei se tem jeito mais, eu não sei se dá para usá-lo, vem cá que eu vou lhe mostrar, aonde é que eles estão, e quando levou Irão até onde estavam os cobres, que Irão olhou e disse, é isso aí, é isso aí que eu vou ter que fazer a coluna, é disso aí que eu vou ter que fazer os postes, Da casa de Deus, é esse aqui, tem jeito Irão, claro que tem jeito, aleluia, só ele dá jeito, só ele pode dar jeito, eu não conheço outro segmento que dê jeito na nossa natureza, quem sabe você já caçou o deísmo, o deísmo não deu jeito, quem sabe você caçou o panteísmo, o panteísmo não deu jeito, Quem sabe você caçou o rosacrucionismo, o rosacrucionismo também não dá jeito, quem sabe você caçou o russelismo, o russelismo não dá jeito, quem sabe você foi a necromancia, a necromancia não dá jeito, você foi a hidromancia, a hidromancia também não dá jeito, Então você foi a cartomancia, a cartomancia também não dá jeito, apelou para hidromancia, também não dá jeito, quem sabe você apelou para o budismo, o budismo também não dá jeito, então você tentou apelar para o espiritismo, o espiritismo também não dá jeito, Você dividiu ele em três classes, classe alta também não dá jeito, classe média também não dá jeito, classe baixa também não dá jeito, aí você rapou a cabeça e virou o grã, também não deu jeito, Aí você matou galinha preta na encruzilhada, também não dá jeito, acendeu uma vela de sete dias, também não dá jeito, você foi no dia 31 de dezembro, contou sete ondas e jogou flores para emanjar, também não dá jeito, quem sabe você foi na Bahia, bateu a tabaque, também não dá jeito, quem sabe cantou o cântico do centro, também não dá jeito, Foi na encruzilhada com um quilo de pipoca e ofereceu para os demônios, também não dá jeito, encheu uma garrafa de marafo, também não dá jeito, Garrou um galho de arruta e meteu na orelha, também não dá jeito, pegou o patuá, também não dá jeito, apelou para a cigana, ela te enganou e não deu jeito, Os discípulos de Omar Cardoso, também não dá jeito, a mãe de Nara, também não dá jeito, ferradura atrás da porta, também não dá jeito, Cruz de Caravaca, também não dá jeito, folha de sete ponta, também não dá jeito, Roda Bahia, também não dá jeito, Miniminha do Cantuá, também não dá jeito, jogou búzio, também não dá jeito, foi na astrologia, também não dá jeito, Mas Jesus disse, ao Espírito Santo dá jeito, ao Espírito Santo dá jeito!